Um dos pontos também que foi falado lá na sua live, você falou sobre a questão de que o contador associado é sócio do negócio. Isso é um ponto que, na minha opinião, jurou muita polêmica. Porque, conceitualmente, e o contador sabe isso conceitualmente, porque justamente é o core dele, não é um sócio. Então, foi chamado de sócio, mas ele não participa do negócio como sócio. Então, você é sócio do negócio, porque você está ali no contrato social, mas, no caso dele, não. Explica esse conceito de sócio, para a gente poder esclarecer de fato por que sócio. Legal. São dois conceitos de sociedade aqui. Existe o conceito que a gente chama de sócio de serviço. Sócio de serviço é aquele que você une duas pessoas, físicas ou jurídicas, para entregar alguma coisa. É o que, de fato, nós fazemos. Nós fazemos essa, entre aspas, sociedade de serviço. Mas o ponto do sócio, que é importante ressaltar, além disso, nessa parte de sócio de serviço, temos todo o rateio do resultado. Então, quem assistiu a live, mas vamos recapitular. O valor que é faturado do cliente, o seu cliente, você fatura para o seu cliente, nós cobramos como um meio de pagamento. Dessa cobrança, há o desconto de 5% de taxa de cobrança, para poder cobrar no cartão de crédito, cobrar no boleto, cobrar na de implante. 10% de fundo de crescimento, para permitir estratégias de reinvestimento para o teu negócio crescer, e dá sobra de 85%, meio a meio. 42% para um lado, para o contador consultor associado, 42,5% para a contabilidade.net. Então, nesse conceito, é o sócio de serviço que entrega o que precisa ser entregue para o cliente. Talvez não tenha ficado tão claro, Anderson, mas a gente está fazendo rodadas de investimento na empresa, de captação de recursos. Em todas essas rodadas, os contadores associados, eles podem adquirir cotas da contabilidade.net. Adquirir cotas comprando, ou então com o próprio faturamento, parcelando, descontando do repasse. Então, quando a gente chama de sócio, sim, queremos ser sócios. A contabilidade.net já é uma sócia do SA, e ela foi concebida para que o contador faça parte do negócio, tanto operacionalmente falando, como o sócio de serviço, quanto societariamente falando, ele ser acionista da contabilidade.net, se ele quiser. É uma opção que ele vai ter. Se ele não quiser, está tudo bem.